O confronto foi no residencial Buena Vista. Segundo a polícia, Fabiano Salles de Oliveira atirou contra a equipe da Rotam. Fabiano usava tornozeleira e já tinha passagens por tráfico de drogas e homicídio. Através de denúncia anônima, conseguimos chegar aqui ao local, onde com as características, conseguimos tentar abordar o Fabiano, que veio empreender fuga disparando arma de fogo contra as equipes. A polícia militar apresentou uma arma, uma pistola 9mm, que é de uso restrito e droga, que foi apreendida dentro da casa onde Fabiano morava. A polícia civil deve seguir com as investigações. De acordo com as informações levantadas, ela supostamente seria traficante de drogas. Contudo, todos os detalhes acerca da vida pregressa serão analisados no decorrer das investigações.